Tudo importa e sou beleza Sou de abril e a mata em flor Mas há som preto, cego dos sonhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Mas há som preto, cego dos sonhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Mas há som preto, cego dos sonhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Mas há som preto, cego dos sonhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Mas há som preto, cego dos sonhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Mas há som preto, cego dos sonhos 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 Amém. Amém.